Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e está a sugerir a cobrança após o sinal. Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é, vamos poder gostoso e ficar na ponta do pé. Vou te botar de quadro, vou te botar de lado, vou te botar de frente e vou te fazer mulher. Aí tu senta na pica, aí tu senta na pica, aí tu senta na pica e vou te fazer mulher. Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é, vamos poder gostoso e ficar na ponta do pé. Vou te botar de quadro, vou te botar de lado, vou te botar de frente e vou te fazer mulher. Aí tu senta na pica, aí tu senta na pica, aí tu senta na pica e vou te fazer mulher. É o Rick TDA, hein porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só nela. O understanding do pé, aí tu senta na pica e vou te botar de frente e vou te botar de frente e vou te botar de frente. Legenda por Sônia Ruberti